Bom dia, gente. Olha, são 6h30 da manhã, eu estou saindo para o trabalho hoje muito cedo, mas eu queria deixar com vocês aqui um alerta. A ilha de Maui, no Havaí, literalmente pegou fogo, 111 pessoas perderam a vida e mais de mil estão desaparecidas 15 dias após os incêndios que varreram a ilha de Maui. Agora é a Grécia. Está passando também por um fenômeno de muitos incêndios, 20 pessoas já perderam a vida. E o IMET, aqui no Brasil, emitiu um alerta para que hoje, quarta-feira e amanhã, quinta-feira, o Brasil estará vivendo uma onda de calor extremo, com sensações térmicas de até 50 graus. Isso mesmo. Todo o Brasil está coberto por uma massa de ar seco e isso, combinado com o fenômeno El Ninho, provocará uma das maiores ondas de calor que o nosso país já vivenciou. E aí eu chamo a atenção, principalmente para quem tem idosos e crianças na família. Hoje e amanhã são dias muito importantes para se manter uma boa hidratação. Beba muito líquido, de preferência a cada meia hora, bebendo pequenos goles para que você se mantenha hidratado, mantenha os seus idosos e as suas crianças hidratadas. Um bom indício de que se você está desidratando, e às vezes isso acontece sem a gente perceber, numa onda de calor, é a cor da urina. Observe se o xixi está ficando muito amarelado. E aí é o alerta para que você deve aumentar a ingestão de líquido. Protejam-se, boa saúde, até a próxima. Tchau, tchau.